Fala aí pessoal, aqui eu sou uma nova youtuber no canal, não sei como é que se fala pessoal, ainda vou saber, o canal vai ficar mais alegre se vocês dão um like aqui sou eu, tô aqui na minha casa Dá uma curtida aí, pelo amor de Deus, que tá difícil, tá difícil aí, pra quem não conhece, se vocês viram o vídeo do canal Simone Mendes, vai tá lá um vídeo de Angela falando de amor É muito engraçado pra vocês verem, dê um comentário, um lado, no vídeo, pra quem não conhece, o vídeo que fica mais legal, quando você dá like, aí você, por que não sabe, quem conhece a, o youtuber chamado Reza Indevel, dê like sempre pra eles, se vocês conhecem Também é o Authentic Games, quero que vocês ajudem ele também, como vão me ajudar Pessoal, se vocês quiserem ver esse vídeo aqui, fala aí Ó, aqui eu tô junto com o meu novo pai, né, que vocês sabem como é que se fala, ó, tá aí Eu tô gravando, quero postar muito pra vocês, sempre que ser youtuber, sempre pessoal Num outro dia, quando tiver meu próprio tablet, aí eu vou poder, sabe, gravar com vocês Sou uma nova Ainda tem que escolher o nome, ainda Falou, pessoal Sou uma nova Vou apertar uma ficatinha Não, eu vou mostrar pra vocês Pra eles não aqui O que eu faço? Vocês querem a fuspeta, não é, não? Uma coelha e uma raposa juntos Uma missão Paras, funcionar o mistério Pode isso, que eu posso demais retornar o seu março Não, mas é, por vezes, perguntas Que o historiador se retirou quando sai do canal Nós temos tudo de si e viramos o jogo Os criadores de Frozen e Operação Bigger Tem um gelo no meu cabelo Quem não conhece, eu tenho uma zootopia Ó, eu sei que ele tá ainda nos cinemas, mas eu pra mim Zootopia, divertidamente Também tem outra que eu não me lembro Ó, eu tenho um animalzinho de estimação Se vocês querem ver, dê aí um like Ela está aqui, deitadinha na minha cama Eu quero ver se vocês conseguem adivinhar É um animal de estimação que você cria Aí, uma dica Tem patas Pareja Quando você vê pela visão É cinza Pessoal, vocês tem que deixar no comentário Eu não posso dizer É segredo Aí, quando vocês já saberem Eu posso mostrar ela Ela ou eu Na verdade Tchau, pessoal Já tá acabando o vídeo Que eu preciso Sabe, que eu esqueço Tchau Fui